E aí tudo certo? Uma ótima semana pra você. Chegamos a segunda feira vinte e oito de agosto de dois mil e vinte e três e no ar o análise de notícias internacionais com os principais destaques da semana no mundo e na edição de hoje vamos falar das travessias ilegais da fronteira Estados Unidos e México que aumentaram no mês de julho. As autoridades de fronteira dos Estados Unidos impediram que os imigrantes entrassem ilegalmente no país com mais de trinta e três por cento de frequência em julho do que em junho, sugerindo que os números mais baixos que se seguiram ao fim das restrições de asilo relacionadas à pandemia podem ter chegado ao fundo do poço. As prisões por cruzar ilegalmente a fronteira dos Estados Unidos a partir do México aumentaram trinta e três por cento de junho para julho de acordo com os dados do governo dos Estados Unidos divulgados na sexta-feira dia dezoito, revertendo o curso após uma queda que se seguiu a introdução de novas restrições de asilo no mês de maio. A administração do presidente Joe Biden insistiu que sua abordagem de expandir as rotas legais enquanto impõe medidas mais puritivas para aqueles que entram ilegalmente está funcionando. Ele observou que as travessias ilegais ainda caíram vinte e sete por cento em relação a julho de dois mil e vinte e dois estavam bem abaixo dos dias que antecederam as novas regras de imigração. O aumento de junho para julho foi impulsionado por uma presença maior de famílias viajando com crianças quase dobrando para sessenta mil cento e sessenta e uma prisões. O tráfego mudou para partes altamente remotas e insuportavelmente quentes do Arizona que as autoridades atribuíram à propaganda enganosa de contrabandistas de que era mais fácil atravessar lá e ser libertado nos Estados Unidos. A área de Tucson registrou trinta e nove mil duzentas e quinze prisões em julho para se tornar o mais movimentado de nove setores países geográficos ao longo da fronteira. Sessenta por cento a mais do que em junho e mais do que o dobro em relação a julho de dois mil e vinte e dois. John Modlin, que é chefe do setor de Tucson, da patrulha de fronteira, disse que vários grandes grupos foram encontrados no primeiro fim de semana de agosto, incluindo uma das quinhentas e trinta e três pessoas de dezessete países perto da remota cidade de Lukeville. A patrulha da fronteira parou migrantes cento e trinta e duas mil seiscentas e cinquenta e duas vezes em julho ao longo da fronteira sul, contra noventa e nove mil quinhentos e quarenta e cinco vezes em junho, mas abaixo de cento e oitenta e uma mil vezes em julho de dois mil e vinte e dois. Esperava-se que as travessias aumentassem depois que as restrições de asilo relacionadas à pandemia terminaram no dia onze de maio, mas caíram em junho para o segundo mais baixo da presidência de Biden, depois de novas regras que tornam extremamente difícil obter asilo ao cruzar a fronteira ilegalmente. Os números mais recentes também refletem um aumento acentuado do uso do aplicativo CBP One do governo, por meio do qual até mil quatrocentos e cinquenta migrantes podem obter consultas diárias em passagens terrestres com o México para solicitar asilo. Durante o mês de julho, as autoridades admitiram mais de cinquenta mil migrantes em cruzamentos oficiais, incluindo mais de quarenta e quatro mil e setecentos com compromissos do CBP One. É um assunto que realmente deve, ao longo da campanha eleitoral do ano que vem, nortear as discussões. Não tenho dúvida, diferentemente do que aconteceu em dois mil e vinte, na disputa Trump Biden, quando Biden sai vitorioso, nós estávamos no auge da pandemia, diante de todas as dúvidas e também diante de todas as campanhas para desumanizar o então presidente Donald Trump na sua relação com o SARS-CoV-2, com o Covid. Sabemos disso. Acompanhamos o mesmo movimento acontecer com a imprensa no Brasil. A diferença é que nos Estados Unidos a imprensa assume, sem nenhum problema, a sua imparcialidade, enquanto no Brasil tenta disfarçar, se colocando de imparcial muitas vezes. Lembrando que Biden, democrata, vai ter que mostrar trabalho com relação às suas ações, sem descontentar o seu eleitorado. Enquanto Ronda Santos, segundo colocado, por enquanto, dentro do Partido Republicano, tem alcançado sucesso com a sua lei que entrou em vigor no dia primeiro de julho próximo passado. Lei que deve ser replicada em outros estados, mostrando como é caro esse assunto hoje para o norte-americano, independentemente da bandeira que carrega, democrata ou republicano. Não quero crer que a relação com os ilegais, os gastos com abrigos superlotados, a dificuldade com questões sociais, questões de segurança pública, não quero crer que isso escolha lado para afetar qualquer que mora numa cidade que tem problemas com relação aos ilegais, não escolhe. Olha, você é de esquerda, você é democrata, você é republicano, enfim, não vai ter problema você, não vai ter problema você, isso é impossível. Todos sentem um peso da migração ilegal. Agora, como Biden vai tratar, se descontentar o seu eleitorado ao mesmo tempo, sabendo que esse deve ser o foco da disputa eleitoral de 2024, é o que a gente vai saber nos próximos capítulos. Agora, por um outro lado, analisando essa questão do ponto de vista da legalidade, quando é que estes vão entender que o melhor caminho é o caminho do planejamento, é o caminho da busca pelo visto legal, dentro da atividade, né, que lhe atenda a esse visto, se é turismo, se é passeio, se é para trabalhar, se é para pesquisar, enfim, quando é que estes vão entender que melhor do que correr o risco é andar dentro da legalidade, embora pareça ser um caminho mais difícil, é o caminho mais seguro. E este é o análise de notícias internacionais, que volta amanhã com mais informação para você. Até lá!